Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor deputado Bruno Dias, de prémio literário a um projeto de lei tão mau, foi muito, e, senhor deputado, desculpe que lhe diga, mas eu acho que fez um esforço enorme para discordar deste projeto de lei, fez um esforço enorme, enorme, porque boa fé, senhor deputado, boa fé é aquilo que não é quando um condom deve dinheiro e deve e brinca com os outros e por causa dele as obras não se fazem naquele prédio, isto é que não é boa fé, senhor deputado, não é boa fé um administrador de condomínio que deve proceder à adjudicação de uma obra que foi votada e aprovada em assembleia e passam-se meses e anos e não faz isto, isto é que não é boa fé e é contra isto, senhor deputado Bruno Dias, é contra isto que o PSD quer lutar e vai lutar e a reflexão que hoje fizemos aqui neste plenário demonstra bem que as preocupações são muitas, que as preocupações são reais e convocam todos, senhor deputado, convocam todos para esta discussão, é pena que parecem não convocar nem o PCP nem o Bloco de Esquerda, porque senhora deputada Maria Manuel Rola, o administrador do condomínio e o PSD não o quer transformar num cobrador de frac, não, não quer, o que quer é que as dívidas sejam cobradas rapidamente, pois claro que quer, mas porquê que não havia de ser assim? Sabe o que é, senhora deputada, senhora deputada, afastam-nos, afastam-nos princípios de fundo, afastam-nos e ainda bem, ainda bem que nos afastam, porque o PSD é um partido que luta pela responsabilidade e quem deve tem que pagar e quem não pode, o Estado tem que ajudar, não são os outros condóminos nem são as outras entidades que vivem, que residem e que trabalham na mesma propriedade horizontal, que iam de suportar a inércia e a irresponsabilidade dos demais condónimos que são devedores e que fazem por ser devedores. E é contra isto que o PSD está e este projeto-lei vai no sentido da responsabilização, vai no sentido do equilíbrio. naturalmente, que na especialidade estaremos disponíveis para adaptar, para fazer ajustes que se imponham naturalmente e onde iremos avocar todos os contributos das demais bancadas parlamentares. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada.